Está bem, está bem. Então vamos lá, vamos lá a isto. Ora, muito boa tarde a todos. É um prazer enorme estar convosco em mais um episódio, mais um episódio dos museus em diálogo. E desta vez temos uma convidada super especial, que não está... Ela vai falar, e vocês vão perceber que ela não é portuguesa, mas não está fora de Portugal, está no mais possível, numa das cidades mais portuguesas que existem no país, que é Lagos. Ela é Helena Morin, é a diretora do Museu de Lagos. Ela vai-nos falar dela e vai-nos falar do magnífico museu que está com um projeto de cair para o lado novo, que vai trazer muita gente àquela cidade magnífica. É uma das cidades favoritas que eu tenho. Muito obrigada, Helena, pela sua presença e por ter aceito o nosso convite. E eu começava por lhe perguntar, para falar um bocadinho de si, como é que a Helena Morin aparece ligada a Lagos, ligada a Portugal, ligada ao Museu de Lagos? Como é que começa o seu trabalho na museologia? Qual é o seu percurso? Olá, boa tarde. E antes de mais, muito obrigada por este convite. Bom, o meu percurso e a minha chegada a Portugal e a minha chegada a Lagos é um bocado casuística. A minha relação com os museus nem tanto, porque já na altura em que era ainda estudante finalista, em Madrid, na Universidade Autónoma. Ontem, na Complutense. Na Autónoma, Autónoma de Madrid. Ótima, ótima Universidade. E nessa altura, eu tive a sorte e a oportunidade, no meu último ano de curso, quando estava em transição de quarto para o quinto ano, de ter o meu primeiro emprego em um museu arqueológico de uma ilha em Baleares, que era a Ilha de Vista. E que me permitiu... Mas a sua formação de base, então, é arqueologia, é isso? É para a história e arqueologia. Para a história e arqueologia. E, portanto, acabei por ir para uma ilha, acabei por trabalhar em arqueologia, primeiro ligada ao museu, depois ligada à Câmara. E, a dada altura, decido que quero mudar, que quero sair de Ibiza, e que quero retomar a investigação arqueológica na minha área, que é para a história. E, na realidade, não estava nada previsto ir para Portugal. Estava previsto ir para a Itália. Sim, então, para onde? Para onde quer ir? Para Nápoles. É quase parecido com Lisboa, um bocadinho, não é? Mais ou menos. Mais ou menos. É lindo, Nápoles. É muito bonito, a verdade que sim. E o que aconteceu foi que aquele projeto atrasou, e então o professor que fazia esta ponte com as universidades decide que então vou integrar uma equipa que se estava constituindo para um projeto de um sítio da pré-história recente, muito importante, na Europa, e que está em Torres Vedras, que é o Castro do Sambuillá. Ah, sim. E que era um projeto, não é? É um projeto do Instituto Arqueológico Alemão. E, portanto, eu venho para cá, por casualidade, e para integrar esta equipa. Para fazer pesquisa arqueológica no sítio arqueológico. Sim, absolutamente, não é? E confesso que adorei estar em... Foi a sua primeira vez em Portugal, ou já tinha estado cá? Não, tinha estado de férias com meus pais, mas só férias, não é? Só férias. Como arqueólogo e profissional, foi a primeira vez. E eu confesso que foi, francamente, interessante aquela experiência. E para o Instituto, também, também foi bom. E então eles me propõem... E quando? Quando é que veio essa primeira vez? Em 1995. Ah, foi a... Porquê é que fala tão bem português? Nunca mais voltou a Espanha, foi isso, não me digam. Não, a partir daí disse que nunca mais voltei. Volto de férias, mas nunca mais voltei, não é? Agora é o contrário. Vai de férias a Espanha. Também acontece. É uma emigrada. Pois foi. E foi muito curioso aquele percurso, porque não estava previsto. Gostei. Acabei por trabalhar mais uns anos com o Instituto, nos projetos de Portugal e de Espanha. Portanto, durante uns anos, era uma arqueóloga nómada que percorria os projetos. A Ibéria. A Ibéria, em geral. E em 1997... Que instituto é esse, Helena? Desculpe interromper. É o Instituto Arqueológico Alemão. Eles têm projetos em muitas partes do mundo. Tinha delegação em Lisboa, na altura. Agora só tem a delegação de Madrid, mas cobrem projetos de investigação em toda a península. Ok. E é mesmo investigação pura. Portanto, era enriquecedor para que as pessoas que integrávamos as equipas. E depois, em 1997, eu estava nesse momento em um projeto com os alemães no Alentejo, perto de Évora, e estavam umas santas. E então surge um convite do antigo IPAR para poder fazer uns trabalhos que estavam já programados no Algarve, no município de Portimau, em Alcadar, em outro sítio, outro referente da prisão recente, justamente porque a pessoa que tinha que estar à frente dos trabalhos, por motivos profissionais, não podia estar naquele momento. Sim, que era o doutor Rui Parreira, não é? E então eu venho mais para o sul, llevo ao Algarve, e a partir daí já nunca mais saí, não é? Mas é em Lagos também? Quer dizer, quando chega, chega logo a Lagos? Não, chega a Portimau. Outro sítio. Não, chega a Portimau. Llega a Portimau. Portimau é também lindo. Sim, mas confesso que há... Mas Lagos, Lagos é especial. Não, Lagos é especial. Como podia escolher a cidade, escolhi Lagos, não é? Claro, claro. A cidade me cautivou desde o primeiro momento. Isso é quando, então? Quando é que se instala em Lagos? Em 1997. 97? Sim. Pois, llegue no mês de maio para trabalhar, e me transferi de Espanha para Lagos em setembro. Ok, fantástico. Ainda continuei uns anos de nómada como instituto, já incorporando este projeto do IPAR, não é? Claro. Mas sim, estava em tránsito, não é? Estava em tránsito e já sempre, com a raiz, já procurando sentar aqui, não é? E a ligação ao museu, como é que foi? A ligação ao museu foi, bom, essa é mais recente, o primeiro passo foi a minha entrada na Câmara Municipal, também foi por mero acaso, eu já estava residindo no Centro Histórico. A vida é feita destas coisas, quer dizer, não somos nós, não somos nós que fazemos a vida, é a vida que nos faz, já não sei como é que diz o clichê, mas é verdade, não é? Mas é certo. Quer dizer, a única coisa que realmente já mantive, porque esse era o meu objetivo quando saí de España, era trabalhar na Arqueologia Prehistórica, isso sim, não é? Claro, claro. E pronto, e consegui a partir de Lagos, continuar os estudos, fazer o mestrado, e depois o doutoramento na Universidade de Sevilla, não é? Mas me estava perguntando como eu aqui. Em 2002, a Câmara Municipal estava constituindo o gabinete do Centro Histórico, e precisava de um arqueólogo para a equipa, Iwipar, com quem eu já trabalhava, disse que havia um arqueólogo que morava mesmo ali, no Centro Histórico. Ali, claro, claro. E então comecei a colaborar, primeiro eram coisas pontuais, depois foram contratos, e finalmente entrei para o quadro, não é? E estive sempre, sempre ligada à gestão urbana, ao planeamento, ao urbanismo. Claro. Tudo aquilo que é preciso fazer umas obras, não é? As pessoas, enfim, o público geral que nos ouve perguntam, mas para que é preciso um arqueólogo numa Câmara? É o tempo inteiro, porque cada vez que se abre um esgoto, uma obra, licenças de obras, etc., em cidades históricas, então, como Lagos, quer dizer, a toda hora se depara com vestígios importantes que é preciso estudar, preservar, etc., portanto. Exatamente. E essa qualidade, muito importante. E, pronto, em esse meu percurso, como arqueóloga municipal, que se resistia a não continuar a investigação, consegui que, em simultâneo com aquela práctica de arqueologia urbana, fosen desenvolvidos projetos de investigação com universidades. Temos, em este momento, quatro projetos a decorrer, com universidades portuguesas e espanholas e da Alemanha, mas que têm todas como objetivo a valorização de sítios arqueológicos. Portanto, tem que haver, se procura o retorno social de toda aquela investigação. E, pronto, esta área de arqueologia, de investigação e de gestão, obviamente, até agora, até este ano, pois se ha recebido sempre no departamento de obras e de gestão urbana. Este ano, as coisas mudaram um bocado, porque, recuando um bocadito, em 2018, o município de Lagos decide intervir no Museu de Lagos. O Museu de Lagos... Porque é um museu municipal, não é? Um museu que pertence à autarquia. É um município. Exatamente. Embora, no seu acervo de origem, na parte arqueológica, porque está constituída por muitas coleções, a coleção de arqueologia é uma coleção que procede, muitas das suas peças, de outras estações arqueológicas que estão em outro sítio. E, inicialmente, quando foi criado em... 1930. 34? 30, 30. Ok, 30. Era um museu regional, não era? Era um museu regional de Lagos. Eu encontrei esse nome quando fiz uma pesquisa para me preparar para a nossa conversa. Portanto, muito provavelmente, foram incorporando nessa primeira fase, como aconteceu também com outros museus regionais, hoje municipais, anteriormente regionais, o Museu Regional de Santa Aranha, etc., hoje municipal. Portanto, com esta lógica de criação do Estado Novo, não é? Dos museus, um por município, um por capital distrito, acho eu. Eu diria que é um bocadinho mais à frente que a política que se fazia no Estado Novo, porque o fundador do museu, na realidade, quando constitui as coleções, e o constitui... Era José Formosinho. Era o Dr. José Formosinho. Ele constitui, com aquela premissa, de que o museu seja o sítio onde preservar as memórias da identidade das comunidades, não é? E também o sítio onde poder também formar as pessoas, não é? Nomeadamente, não só aquelas que estão em uma formação reglada na universidade, nas escolas, como também aquelas que não tinham oportunidade de estudar. Em sentido lato, não é? Exatamente. Em sentido de educação, em sentido muito lato. Exatamente. Mas, sabe, na parte de História e Arqueologia, o fundador do museu já tinha a iniciativa de investigar sítios que não eram monumentais, não é? Portanto, era uma visão um bocado diferente, não é? Sim, uma visão moderna, não é? Contemporânea, de pensar, uma maneira de pensar associada não apenas à monumentalidade, mas também às evidências do cotidiano, tudo isso. Exatamente, exatamente. As não elites, exatamente. Exatamente. Isso é muito interessante. Realmente, sim. Eu acho que o fundador tinha um ponto de partida e um saber-estar que queremos retomar, não é? Porque, realmente, os princípios fundadores são fundamentais, não é? As ideias originais, não é? Esta ideia da promulgência e da educação, do enraizamento com as populações, com as comunidades, etc. É uma ideia muito contemporânea, não só na História, não é? Para tudo, como também para os museus, não é? Os museus, o que é que serão, quer dizer, o que é que serão sem as suas comunidades, sem as suas populações, sem chegar às pessoas, não é? Exatamente. E a propósito disso, Helena, vamos começar por explorar as imagens que nos traz. Ok. Pode ser? Muito bem. Para ser. Porque isso nos ajuda, enquanto vai preparando, vou dizendo, o Museu de Lagos, a doutora Helena Moran vai nos explicar com detalhe, mas o Museu de Lagos está em grande transformação. e nós temos aqui, se calhar, em primeira mão, de certeza, no canal do YouTube do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, porque é a primeira vez. Mas talvez estejam umas imagens inéditas. Alguma sei. Onde, quer dizer, porque eu já vou explicar porque é que nós sabemos, porque nós temos, enfim, um canal privilegiado com o Museu de Lagos desde há alguns anos. Às vezes nem sempre conseguimos corresponder, oh, Helena. Mas pronto, eu sei, eu sei. Mas já está mais ou menos, não é? Já, mas está melhor, está melhor. Sim. Mas, portanto, nós temos um canal especial, nós já vamos explicar e é assim uma parte lá mais para a frente da nossa conversa. Mas, Helena, partilhe lá connosco. Consegue partilhar o ecrã? Como é que faço? Eu espero assim, me ver. É partilhar o ecrã. Então vá, eu vou avançar, eu. Eu tenho isso. Não consigo. Já acabo, não sei nem o que fiz. Eu sou, desculpa. Eu faço, eu faço. Eu faço, eu faço. Não se preocupe. Eu faço. Tenho aqui. Partilhar o ecrã. Vamos lá ver. Vamos começar no primeiro. E agora vai comentando e vai me dizendo. Próximo, próximo, próximo. Ok. Sim. Eu acho que consigo passar aqui embaixo, não é? Não, eu acho que agora não consegues fazer nada. Só tens que ir falando. Ah, ok. Olhar ali para a direita, olhar ali para a esquerda. Esta é uma imagem que era só para fazer o enquadramento do que é Lagos como uma cidade que está diretamente ligada ao mar. E também porque queria fazer um parêntese, não é? E também porque queria fazer aqui um parêntese, não é? Quando falamos de Lagos e do Museu de Lagos, falamos de vários núcleos do Museu de Lagos e falamos também dos sitos arqueológicos cuja investigação pensamos que nos vai permitir, mais ou menos, em um futuro mais ou menos próximo, materializar já com percursos de visita e com centros de interpretação, não é? Claro, claro. Ah, ok, não, mas pode poner todas, ponha todas as bolinhas. Só vá. Quantas bolinhas são? São cinco. São cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, pronto. Sim, exatamente. Porque exatamente estes são os cinco equipamentos culturais, os cinco núcleos museológicos que estão associados ao Museu de Lagos. Então explico lá, eu vou apontando, vou apontando. Portanto, o primeiro é aquele que ficou para a direita de Santo António, não é? Que é o principal. Abaixo, sim, que é o que está, não, abaixo, a bolinha abaixo, sim. Aqui. Sim, o que está acima, exatamente, é o principal, o que está acima é a ampliação que iremos fazer a partir deste ano para o núcleo de arqueologia. Muito bem. O que está acima é o núcleo da rota da escravatura, que foi inaugurado em 2016. Ainda não fui lá, ainda não fui lá, queria ir me acirar. E agora aqui. Este é um núcleo que está ligado à evolução urbanística de lagos, que é um núcleo de Espingarreiro. E este é o forte da ponta da bandeira, que neste momento funciona como um monumento aberto ao público e como miradouro, mas que também carece agora de fazer uma nova programação que estará relacionada com a explicação da fortificação de lagos e da fortificação marítima, não é? Mas o grande projeto, agora o projeto do novo museu, digamos assim, abarca só o núcleo principal e aquela expansão, ou abarca toda a reformulação de todos estes núcleos? Abarca tudo. En este momento, sim, en este momento estamos em fase de montagem em um núcleo primitivo, um núcleo sede, e já programando a intervenção de escavação arqueológica e obras para um núcleo de arqueologia. E depois, já, posteriormente, iremos avançando para os outros dois núcleos que nos faltam, não é? Fantástico. E isto também, tem que dizer aqui que isto também responde a uma política do município de Lagos, já nos últimos 20 anos, também um bocado relacionado com aquele gabinete do centro histórico que eu falava no início, na que se pensou como estratégia municipal que a regeneração urbana do centro histórico estivesse associada à recuperação de alguns edifícios emblemáticos que permitissem o seu uso como espaços culturais e que permitissem também, pois, dinamizar, do ponto de vista cultural, todo este centro histórico, não é? Quer dizer, mas dá tempo para se prepararem, para estarem fechados à vontade, sem os turistas a bater à porta e a dizer, ah, mas porquê é que o núcleo está fechado e tal? Portanto, estamos num período em que até é propício à reflexão e dá para a gente se preparar e tudo. Portanto, penso que até é melhor, não é? Sim, não tenho corrido mal nesse sentido, não, não é? Mas vamos ver. Podemos passar. Esta igreja de Santa Antónia, que toda a gente conhece, não é? É um dos exemplares mais relevantes do barroco português e ela faz parte, está integrada no Museu de Lagos, não é? E, portanto, o percurso de visita do museu acabará com a visita à própria igreja, não é? À própria igreja, sim. Sim. Podemos passar. Arte sacra, não é? Coleções de arte sacra. Sim, mas isto era como estava o museu, podemos passar outra? E isto era, bueno, a entrar no museu, não é? Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Claro, um dos problemas que tínhamos é, sendo a igreja de Santa Antónia tão visitada, porque é o terceiro monumento mais visitado do Algarve, as condições para a visita não eram as idóneas, não é? Também, o museu também precisava de obras de conservação e de renovação, de casas de baño, coberturas, enfim, não é? Claro. Não, e ao nível da museografia, eu lembro-me de entrar e dizer, não, isto está muito, precisa de ser renovado, precisa de ser atualizado, não é? Toda a gente diz isso. Bom, aqui está toda a planta do museu, e, bom, e o que se vê em Sincento é a própria igreja de Santo António. Esta igreja? Sim, e a sacristia, a sacristia é a sala que está para cima, acima, não, a direita, aí. A direita, aqui. Sim, e o resto, bom, é todas as salas que já constituíam o próprio museu, que é um bocado a planta que é possível quando se han ido ampliando a partir de comprar casas, não é? Claro, claro. Sim, porque isto eram casas normais de pessoas. Não, casas normais, normais, sim. Claro. E então, claro, agora temos aqui a entrada do museu, já toda livre, com uma recepção, com uma aloia, com uma passagem da direita. Não, não é? Isto é uma decisão que vai ser. Sim. Mas olha, Helena, minha querida, aqui quem é o autor do projeto de museografia? Esse é o doutor Nuno Guzmão. Ah, claro, eu sabia, eu sabia, a P06, eu sabia, eu sabia, claro, porque eles também já fizeram uma exposição, eles são excelentes, já fizeram uma exposição para nós, e, portanto, cinco estrelas, contudo. Ainda bem, vai ser realmente, já me tinha esquecido, porque eu sabia, mas esqueci-me. Já colocado aqui uma imagem à esquerda, onde se vê um portal, podemos passar ao seguinte... Ah, o tal portal medieval, ou renascentista? Não, renascentista, sim. O doutor Formosinho, na década de 30, já leva este portal como entrada do museu. Nós, o que fizemos, foi desmontar da fachada e passar para o interior, para o proteger, mas também para dar-lhe outra magnitude. E para começar a partir daqui todo um percurso, a partir do século XVI, a partir do século XVI. Há que dizer que o núcleo de arqueologia, que está do outro lado da rua, conta a história da ocupação, do povoamento nesse território, desde a pré-história até o século XV, não? Até o século XV, e depois, então, aqui marca a entrada do século XV em diante, é isso? É, do século XV em diante, exatamente, essa é a ideia, não é? Sim. Está, está a ouvir? Está a ouvir, estou. É mesmo isso. Está a ouvir-me? Eu é que estou a deixar de ouvir. Pode continuar a falar, porque eu tenho aqui um pequeno problema técnico, mas pode continuar a falar. Mas podemos passar à seguinte? Desculpe, 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 desculpe. Vamos para... Estávamos aqui... Sim. Estamos aqui, e agora eu tenho que ir aqui. Desculpe. Tenho que desligar. Isso, podes continuar. Sim, eu queria ir a passar à imagem. Consegue passar? Marta, passe a imagem. Aqui, sim. De história natural, de pintura, de etnografia. E, portanto, o primeiro passo que nos dimos foi contactar vários museus, entre os quais o Museu de História Natural. O estado em que tínhamos algumas das peças é essa imagem que está à esquerda, e que eu confesso, e estou aqui a trazer esta aberração, que é um gato com duas cabezas, porque inicialmente pensávamos que era irrecuperável, e foi uma surpresa que a reidratação... Nós somos muito bons, isto é uma expertise... Ouça, Helena, nós já recuperámos pior que isto. Pior que isto, não sei, porque se fala muito mal. A sério, a sério. Mas a parte mais importante não foi só o facto de recuperar a coleção, como o facto de o Museu de História Natural, igual que outros, abrir nossas portas, dar apoio, e, neste caso, ter dado formação à nossa restauradora, a Paula Campos, que é orientada por todos vocês. É uma coisa muito importante para nós, Helena. Já agora aproveito também para dizer, enquanto diretora do Museu, que quer dizer, nós temos imensos pedidos de todo o país para apoiar coleções científicas que estão em estado a sério, eu não estou a brincar, muito pior que o seu. Mas não é possível, com os recursos humanos que temos, de dar resposta a tudo. Portanto, o que nós fazemos é este tipo de apoio que estamos a fazer convosco, sempre possível, que é dar aos profissionais, normalmente há profissionais de conservação, ou pelo menos perto, dado aos profissionais de conservação, que eles próprios não têm formação, não recebem, é errado, é errado isso. Não recebem formação na faculdade, nos institutos politécnicos, não recebem formação para a preservação de coleções científicas. Portanto, nós damos a formação no terreno e depois vamos apoiando remotamente. Tem que ser assim, porque senão não conseguíamos valorizar todas as coleções que existem, que são muito mais do que as pessoas pensam. Mas resulta... Muitas em visões públicas. Mas este sistema que se encontrou funcionou, como se vê, não é? E por isso, eu trouxe as minhas duas peças favoritas, que são o gato, e se passa a outra imagem... Espera aí. E depois foi o esturjão, que também estava mal. E estava colocado ao contrário, não é? E agora, com todo este apoio que recebemos, já sabemos que até a forma de exposição é com a cabeça para baixo, enfim, não é? Pois há todo um conjunto de práticas que fizeram um upgrade. É ótimo. Bom, e agora, este é outro dos núcleos. Este foi constituído em 2016. O núcleo da rota da escravatura está associado a uma descoberta arqueológica em que se identificam deposições de o que se confirmou como escravos de origem africana. E que nos faziam aquele aponte com as fontes históricas e pudimos comprovar, não é? Que era realmente... que Lagos teve um papel no comércio escravagista. E não sendo este um tema simpático, é um tema que convém não esquecer e especialmente dar voz... E não fingir que não aconteceu, não é? Exatamente, não é? É muito importante, sim, sim. Sim, e também nos parecia que era uma forma de dar voz a todas estas populações esquecidas de escravos, não é? Claro. Que foram fundamentais, que se integraram, mas que realmente eram invisíveis, não é? Claro, claro. Podemos passar? Claro. Não, e até... eu acho que é uma ideia errada pensar que os museus só têm que lidar com temas confortáveis, quer dizer, não faz nenhum sentido isso. Não. Tem que estimular, não só desconfortáveis deste género, não é? Relacionados com o nosso passado, com a herança, com o legado do nosso passado, não é? Mas também com temas desconfortáveis do presente. Os museus não são espaços em que as pessoas... Para mim, são museus em que as pessoas saem desinquietas, desinquietas, desinquietas. Exatamente. Esse é o objetivo, não é? Exato. Suscitar o debate e que, además, seriam encarados como sítios em que se pode, efetivamente, discutir todo tipo de temas. Claro, claro, claro. Eu queria ir a uma imagem mais atrás. Atrás? Passei duas, se calhar. Sim. Ah, pois passei, passei. Isto que está aqui é um dos sítios mais importantes do Lagos, do ponto de vista da arqueologia, que é o Monte Mulhão. Ele está bem preservado nas estruturas. Temos casas com dois andares, enfim, não é? E é um dos sítios que, digamos, a la cóbriga antiga, não é? Este é o sítio que queremos abrir ao público e construir um centro de interpretação, embora nos falte ainda um bocado de mais investigação. Aqui temos a Universidade de Lisboa, a Facultad de Letras, e também temos a colaboração da Autonomia de Madrid a partir deste ano, não é? Com um novo protocolo, trabalhando todos em conjunto, não é? Sim. Isso é excelente, lá está. Outro tipo de parcerias que são importantíssimas para os museus. Para além de museu, museu, não é? Embora nós também somos os dois em um, não é? Não se esqueça que connosco é a Universidade e o Museu. Pois é. Mas o que eu quero dizer é, também com grupos de investigação que estão a trabalhar, é importantíssimo. Porque não é possível, as pessoas não trabalham sozinhas e nem existem recursos infinitos para pagar a todos os arqueólogos. E depois não é só isso, sempre houve esta relação entre a arqueologia e a academia e, portanto, é importante preservar essas tradições também, não é? Pois, podemos passar. Passar? Ai, que maravilha! Isto é o que nos resta. Então, bueno, temos uma parte conservada de uma vila romana, com mosaicos, como se vê. A imagem que está na parte superior são todas as telhas da casa romana que se conservam e por isso preservam um mosaico. O que está à direita seria, pois, uma reconstituição de como são esses espaços, não é? Neste caso, não está previsto um centro de interpretação, mas está previsto preparar o espaço para a visita, para que seja possível que o visitante Sussinho interprete a ruína e para ter um mínimo de espaço de acolhimento deste visitante, não é? Às vezes basta, é como na, aquela questão dos monumentos, não é? Geomonumentos, por exemplo. Às vezes basta uma placa interpretativa para a pessoa poder aprender a ler o cenário e a paisagem, não é? Basta isso. Exatamente. E, claro, depois pode sempre procurar mais informação. Ora, posso continuar? Podem, pode, por favor. Bom, este é um sítio que é o Balneário Romano da Luz, que também está clasificado como pen de interesse público, e está sobre a praia da Luz, portanto, está num sítio fantástico. Fantástico. Mas, como pode ver, as ruínas que temos são quase imperceptíveis para as pessoas que não sejam mais de esta área e, mesmo assim, diria que com algumas dúvidas, não é? Nós, neste momento, já começamos, uns meses atrás, a construção de um centro de interpretação. Podemos passar à imagem? Ao próximo. A imagem que está à direita tem aqui uma passadeira em forma de U que permite percorrer a ruína e ter a sinalética, claro, que está interpretada para saber onde está, em cada momento, o visitante e saber como era o espaço. E o que está à esquerda é o pequeno centro interpretativo que se vai construir abaixo desta passadeira. Ah, já percebi. Porque isso é um projeto do arquiteto Pedro Adarcan. Fantástico. que o objetivo aqui era valorizar a ruína e não ter a marca do arquiteto, por decir de alguma maneira, não é? Claro, claro. E há uma coisa que é fantástica e é que também usamos as novas tecnologias e, então, se poderá visitar dentro deste centro uma maquete virtual que permite perceber como era o espaço ou seja, maquete virtual, são imagens 3D, não é? No fundo, uma reconstituição 3D. Sim, quer dizer, vamos a ter uma maquete física e vamos a ter uma maquete em 3D que permite ao visitante visitar. E ainda temos uma aplicação que está a ser agora desenvolvida de forma que o visitante, quando está na passadeira possa ver algumas escenas cotidianas do balneário. o senhor, o escravo, que está a alimentar o fogo para manter o pavimento. Ah, para perceber o que é que se passava, não é? Para perceber o que se passava lá e como é que era o espaço organizado. Exactamente. O senhor que está tomando o banho, o que está tirando a roupa e recebendo uma maçada. Então vamos a dinamizar um bocado com escenas cotidianas de um balneário, não é? Claro, fantástico. E eu diria que não tenho mais imagens para partilhar. Ah, não? Acho que é a última, não é? É. É. Ok. Vamos voltar à conversa. Então, oh, fantástico. As pessoas estão loucas de curiosidade, de certeza, para... Deixa-me sair daqui. Já deixei de partilhar, já. Acho que sim. Sim, sim. As pessoas estão loucas. Isto deu, de facto, foi um aperitivo excepcional para as pessoas ficarem inspiradas e quererem visitar. Claro que agora não podem, já se sabe, não se pode visitar nada, nem no fim da rua, quanto mais irem lá. Mas em breve. Exato. Se puder, tem que vir todas, não é? É isso. Em breve. Vamos lá aqui. Quais são as expectativas do ponto de vista de tempo? Eu espero bem que o museu, voltando agora para o núcleo primitivo, o núcleo cedo do museu, possa estar aberto no verão, não é? Este verão? Este verão. Eu espero que no mês de agosto possa abrir portas, não é? O museu, quando foi fundado, foi em agosto. Ah, foi? Foi. E eu acho que seria... Em 34 estamos em 21. 30, aí eu digo sim. Em 34, não sei porquê. 30, ah, tinha sido o ano passado, é que tinha sido redondo. Sim, mas na realidade foi fundado, mas depois a abertura foi em 31, não é? Ah, fantástico. Portanto, bate certo, bate certo. Bate certo, bate certo. Sim, e eu acho que será uma bonita homenagem ao próprio fundador, porque, eu antes não disse, mas em aquela área de recessão ampla temos uma pequena homenagem ao próprio fundador, até porque estes dois núcleos, o de arqueologia e este que tem a própria igreja, levam o nome do doutor Formosinho, não é? Portanto, o próprio museu vai... O próprio museu chama-se Museu Municipal do Lagos, doutor José Formosinho, não é? Exatamente. O nome oficial. Sim, sim. Agora, a partir do momento em que se abre as portas após esta renovação, a designação será Museu de Lagos e terá a designação de cada núcleo. E no caso do núcleo C de arqueologia, que são dois edifícios diferentes, mas relacionados, será Museu de Lagos, doutor José Formosinho. Formosinho, já percebi. É porque nem sempre nós conseguimos, nós que trabalhamos em museus, nem sempre nestas renovações, que é quase de alta a baixo, tudo vai diferente, esquecemos por vezes a importância de valorizar e de divulgar a nossa própria história. A história do museu, do local, não é? Às vezes passa esquecido, porque a gente tem o nosso âmbito, não é? No seu caso, arqueologia, história, etnografia. No nosso caso, botânica, zoologia, não sei o quê. E esquecemos muitas vezes que, não só, houve muita gente que passou por ali, não é? Trabalhadores, fundadores, doadores, não é? Todas as pessoas. E as coleções são, no fundo, os acervos. O resultado disso, não é? É, resultam e estabelecem estas ligações todas entre o passado e o presente. Exatamente. E nós nem sempre valorizamos. Portanto, acho lindamente que façam essa, enfim, invocação, invocação do Zé Formozinho no princípio. Última pergunta, últimas duas perguntas. Primeiro, não lhe vou perguntar o que é que a fez, o que é que a motivou a ficar em Portugal, porque pode ser uma pergunta pessoal. Mas posso dizer, mas posso dizer, cheguei profissionalmente e fiquei por amor, portanto... Ah, ok, tá. Eu não perguntei, mas, não, mas queria-lhe perguntar duas coisas. Sem ser o seu. E sem ser o meu, tá, não se sinto obrigada. Diga-me, um ou dois museus que adoro em Portugal e que recomenda às pessoas uma visita. Ah, gostar, gostar, gosto muito do Museu de Arte Antiga. Ok. É um daqueles sítios que, não sei, me dá paz. Sim, me dá paz. É um clássico. Por ali, não é? É um clássico, vai, é um clássico. E mais, e mais? E mais? Ali no Algarve, recomenda-nos lá um museu pequenino, não é preciso ser muito grande. Já sabemos que o Museu de Portimão é ótimo. Mas eu ia recomendar justamente o Museu de Portimão, não é? Portimão, sim. Fundamental. E sim. Todos os projetos que eles têm em memória oral, de ligação, sim, é extraordinário. É extraordinário. Sim, na verdade que sim. Muito bem. Então, o Museu Nacional de Arte Antiga, num género, e depois num outro género, o Museu de Portimão, mais perto de si. E agora, última pergunta mesmo. Qual é o seu principal desafio? Quer dizer, em todo este projeto que é enorme, vem uma equipe enorme, não é? Que imagino que mobilize tanta gente, tanta gente, tanta gente, estas redes todas. Qual é, neste momento, a coisa que a preocupa mais? Qual é a sua grande dificuldade? Neste momento, o que me preocupa é abrir portas, não é? Que todo avance, porque temos algumas partes da obra que estão atrasadas, e isso, como já estamos trabalhando nas montagens no interior. Ou seja, cortar isto tudo, não é? Coordenar. Essa coordenação, sabemos que em algum momento colida, não é? E é uma preocupação, obviamente. São aquelas coisas que um programa para não acontecer, mas sempre passam, não é? E é a principal preocupação. Tirando isto, espero que em breve a equipa do museu possa ser aumentada, porque não havia pessoal, não é? Não havia pessoal. Há entrado gente recentemente para a área do centro de documentação, que também é uma parte importante, não é? Para a antropologia e para a arqueologia, mas são muito bons. O trabalho que está a ser feito é muito bom, mas precisamos de mais pessoal. Mas precisa, não é? Claro. Porque muitas vezes os problemas dos novos museus, e não é só em Portugal, é que as pessoas pensam nos edifícios, grandes arquitetos, as coleções lindas, o projeto museográfico magnífico, cinco estrelas, até ganham prémios. Mas e depois o pós-inauguração, ou o pós, não é? Quer dizer, as coisas têm que funcionar, precisam de pessoal, pessoal qualificado, para poder chegar às pessoas, porque senão depois é tudo uma coisa como se fosse um presente... Exatamente, não é? Nós temos que fazer... Dentro, não é? É que fazer mediação, é que fazer divulgação, é que fazer pesquisa para outras exposições temporárias, porque senão só ter a exposição permanente acaba por ser muito pobre, não é? Claro, claro. Por mais bonita que ela seja, tem que ser, vai ficar linda, com o Nuno Guzmão, é fantástico. Fica, fica. Mas não é isso. O museu é mais do que uma exposição, não é? O museu é mais do que uma exposição. Ancora-se no passado, projeta-se no futuro. Na realidade, o museu vai começar a funcionar como um museu no dia que abrir portas, ou seja, será o momento em que precisamos ter gente para preparar novas pesquisas e outras abordagens, não é? Olha, Helena, adorei conversar consigo, mesmo. Continua a contar connosco, na medida das nossas possibilidades. Já sabe que o apoio é integral, mesmo para depois, para o pós. Conte connosco, não é só agora para abrir, tá? Continua a contar connosco, temos muito gosto. Até porque queremos divulgar e valorizar, faz parte da nossa missão, valorizar e divulgar as coleções científicas de todas do país, não só aquelas que estão no nosso museu. Nós não estamos só interessadas nas questões, estamos sobretudo interessadas naquelas que estão menos valorizadas, porque lá está, porque o pessoal não é qualificado, ou porque não sabe o que é que há de fazer, etc. Isso acontece. Portanto, nós continuamos a contar consigo, continua a contar connosco, aliás, é o que eu quero dizer. E foi um prazer enorme esta viagem que fizemos agora, que nos fez sonhar, mesmo com o Covid, sonhar com lagos e voltar a viajar e voltar a, enfim, sair destas portas, janelas que já ninguém aguenta e paredes. Mas foi um prazer muito grande, obrigada por tê-la aqui. Muito obrigada a vocês por convite e gostei muito.